E aí Jay, será que uma vez na vida dá pra ficar de boa? Método? O que ele... Que que é isso? É um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um orifício ucraniano. Ai meu Deus, isso é... Ah, que merda. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Não, 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 Matias, por favor, desliga isso, vai, desliga isso. Tá, eu disse não. Não, não. É ele, não é? Não, não, não. Não responde. Contribuições... Que que é isso? O que que vai acontecer? Não, 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 eu... Ó, isso aí é o vídeo. Tem alguém aí, mano. Olha. Meu Deus. Tá amarrado aí com o remão. Quem é esse cara? Ai, meu Deus. Ai, que pesado. Desgraçado. Não, não, não. Tá bom, não dá, não dá, não dá, não dá. Tira, tira, tira esse vídeo, vai. Não posso ver isso. Assim, não. Não, não dá. Tira.